E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Acabei de abrir o Discord aqui. O Ximba, que deposita direto no CSGO.net usando o cupom sonho, pá. Mas alguém ganhou esse presente? Nem eu ganhei esse presente? Alô, CSGO.net? Cadê meu presente? O Ximba ganhou uma caixa de faca de graça, irmão. Eu nunca ganhei uma caixa de faca. Assim, abertura grátis, caixa de faca. Nunca. Mano, é a primeira vez que eu vejo. Talvez isso seja uma nova campanha do CSGO.net para a galera que mais utiliza o site e tal. Eu vou buscar mais informações, mas talvez seja algum tipo de campanha para o Profit do Dia, né? Porque ontem o Ximba ficou no Profit do Dia com aquela Butterfly Gamma Doppler. Vamos ver qual foi a faca que ele ganhou na caixa de graça. Vou abrir aqui agora. CSGO.net simplesmente deu para ele uma caixa de faca na Gude. Apareceu na frente dele. Você ganhou uma caixa de graça? Estou procurando aqui no perfil dele se ele chegou a abrir a caixa. Ele abriu, ganhou uma Bowie de graça, mas vendeu. Mas está lá. Ele ganhou uma Bowie Crimson Web na faixa, mano. Vendeu e abriu um monte de caixa aqui. De qualquer forma, uma campanha bem legal do CSGO.net isso daí. Tomara que vire uma coisa recorrente. Tomara que vários inscritos comecem a ganhar essa caixa. É uma caixa de 300 dólares de graça. E, guys, peguei muitas facas hoje no CSGO.net para vocês. Hoje ganhei uma Karambit Lori, ganhei uma Flip Lori, ganhei outra Flip Lori e ganhei uma Baioneta Lori. Basicamente as facas para sortear para vocês, né? 2%, 3%, 3%, 4%. Então a gente retirou no total, tiramos 1.964 dólares. Só que eu chapuletei, eu depositei 1.000 dólares. Mesmo assim, foi muito bom. Eu vou lá no CSGO.net, porque ainda faltam algumas facas para a gente pegar. Uma delas é a Karambit Lori. Vamos tentar pegar aqui no CSGO.net uma Karambit Lori para vocês. 50 dólar, porque hoje eu estou pouca. Quero que pague logo, tá ligado? Quero que pague logo. É. Essa faca vale 5.000? 5.000 aqui no CSGO.net na Steam passa do 6. Ah! Filha da puta, me beitou. Já estava comemorando, velho. Vamos querer pagar, CSGO.net? Vamos querer pagar, por favor? Ó, mano. Se pagar antes dos 2.000 dólares, a gente ainda vai estar tranquilo. Vai faltar só mais duas facas para a gente pegar todas as facas do sorteio mensal de fevereiro. 4 tentativas. Vou colocar 59.69. Se der ruim, eu vou lá para a Invisible mesmo, viu? Vou lá alavancar a minha banca. Ou ripar tudo de uma vez, né? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sabe por quê, Clá? Olha aqui as facas que ainda faltam. São facas caras. Falta uma M9, falta a Karambit e falta uma Bayonetta. Então, são facas caras. Com 2.000 vai ser rajada para pegar todas elas e a gente precisa. Que vapo, mano. Não tem aqui, é pouca. 6% de chance de dar bom aqui na Invisible. E a gente sabe que a Invisible, às vezes, pode ser dura. Vindo a AK Casey Hartnett, paga boa parte da abertura. Então, ver a AK Casey Hartnett está valendo. O duro é quando não vem nada. Aí é doído. Mano, qualquer gangneerzinha aqui que venha, já estou safe, viu? A Zedou. A Zedou. Caralho. Tudo porque a porra da Karambit não pagou rápido. Está vendo? Custou caro, hein, Karambit? Custou caro, hein? Custou caro, hein, Karambit? Porra. Nossa, velho. Aqui, 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 aqui. Acabou. Queria estar na Gude, né? Opa! Opa! Que aqui é cara, não é não? Boa! Comes e bebes is real, irmão. Vamos! Alguém entrou na live agora para trazer sorte para nós. Alguém... Ó! Alguém entrou na live para dar sorte para nós. Mas eu não sei quem. Mas alguém aí entrou na live para dar sorte, mano. Só pode. Bora. Eu quero mais. Ó! O negócio está mudando. O negócio está mudando. O negócio está ficando bom para o nosso lado agora. Vamos lá. Está ficando bom para o nosso lado. Bora. Ai! Rauzinha. Rauzinha. Tu me beitas. Calmou. Vamos. Alguém chegou. Ô! Alguém... Mano. Queria saber quem é o santo que entrou na live agora, trazendo tanta sorte, velho. Porque o negócio estava duro, velho. O negócio estava duro. Nós estávamos à beira da loucura. Está ligado? Mano, vocês... É meio bizarro pensar que, tipo... Tipo, uma Alp Gangner que vem. A gente está abrindo caixa para caralho. E a Alp Gangner tem uma chance de 0.002. Mas é baixa. Mas, tipo... Vem ela, irmão. O bagulho é... Vamos querer. Vamos querer. Mas a Invisible, ela é foda, né? Do nada, nós está com 2.000 doll. Do nada, nós está com 1.200 doll. Ela é 6% de chance de pagar. Sendo que cada caixa custa 22 doll. Ela é muito arriscada, velho. Muito arriscada. Aí, o bagulho... Mano, eu estou achando que o cara que entrou para dar sorte aí, hein? Chegou no chat. Mandou o oi, boa tarde. Foi embora, velho. Aí, me deixou aqui como? Cadê o cara da sorte? Opa, ele voltou. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele está aí ainda. Ele deve ter minimizado. Alguma coisa aconteceu. Deve ter ido assistir lá o jogo da Imperial. Que está para começar. Não sai daqui, não. Por favor, velho. Fica aí. Soma um pouquinho. Pagou a Gangneer, você pode ir lá ver o jogo. Mas espera pagar a Gangneer para nós ficar na good. Espera pagar a Gangneer humilde. Ai, meu Deus do céu. Caralho! Pode ir lá ver o jogo, irmão. Pode ir lá ver o jogo, irmão. É disso que eu estou falando, irmão. Depois de quase ripar tudo, ela veio, foi no sofrimento, foi no all-in, vendendo a porra toda. Agora eu estou na good. E se pá que eu nem preciso vender essa Gangneer, hein? Será que se eu solicitar, ela vem? Ah, não está disponível. Não, não tem importância. É que eu preciso pegar aquelas facas tudo, mas vamos tentar pegar as facas sem vender a Gangneer. E aí é coisa linda. E nós ainda temos 1.700 dólares. 50 dólar e fé, mano. Vamos lá. Fazia tempo que a gente não fazia essa loucura na caixa Invisible, né, mano? Fazia tempo. Nossa, que beitada. Tá mais fácil ganhar uma Gangneer no CS Cigonete do que a porra da Carambit Lory. Não, mano. A gente está muito no lucro agora. A gente está, tipo, surreal no lucro. A gente estava bem no lucro, mesmo se perdesse tudo, porque a gente já ganhou uma Alp Dragon Lory, que a gente vai sortear em fevereiro. Pegamos ontem a Butterfly Lory também, né? Que, tipo, também é cara. Então a gente, tipo, já estava num lucro sinistro. Mas agora com essa Gangneer? Você é louco? Essa Gangneer não está no Dream, na lua. Ah, vai te cagar no mato, velho. Mano, eu vou aumentar essa porra para 100 dólares, irmão. Não estou nem vendo. Ou vai ou racha. Ele vai ter que vender a Gangneer? Mano, eu vou ter que vender a Gangneer. Caralho, essa Carambit aqui. Ah, finalmente! Tá lá. Obrigado, CS Cigonete. Achei que não ia pagar, não. Nossa, inabita, tá? Tá lá, guys. Então, agora a gente só precisa da M9 Lory e de uma Baioneta Lory. E concluímos. A aula enrola o sorteio dessa Gangneer no mensal. Mano, não existe Gangneer de 6.500 dólares, eu acho. Se a gente der muita sorte desse maluco aqui abaixar para 6.500, dá para pegar. Não é que não existe. É que o preço dela deu uma subida. Mas aqui também é só uma questão de espera, né? Talvez uma hora alguém coloque para vender. Podia aparecer uma notificação aqui para mim do nada, né? Você ganhou uma caixa de faca de graça. Igual apareceu para o Chimba. Mano, e o gringo respondeu para mim assim. Nós temos várias campanhas de premiação para nossos players. Para quem joga no CS Cigonete. Recomendo que você pergunte a ele como ele ganhou. Mas nem ele sabe, gringola. Ai, guys. Tô feliz. Vamos usar esses 260 para tentar ganhar mais uma? A M9, Lore? Mano, eu vou assim, ó. 26 tentativas de 0.7. Que foda-se. Imagina se paga. Caralho, irmão. Para quem estava quase ripando a porra toda. Olha o que nós fez, velho. Do nada nós ganhou uma Alp Gangne. Depois uma Carambit Lore. Depois uma M9 Lore, velho. Tudo começou na caldo menino. Saulinho, a caixa Invisible ainda existe? Existe para caralho. Já vou atrás da baioneta. Essa daqui mais topada, né? 10 doll também. Temos 16 tentativas. Difícil. Difícil. Aqui a gente tem que... Acabou de pagar a M9. Acho que a baioneta não vai vir, não. Mas... É. É, aí era querer demais também. Mas tá lindo. Eu acho que eu não vou vender essa Gangne para buscar a baioneta, velho. Acho que compensa mais eu botar uma grana para ir atrás da baioneta. Tá ligado? Do que vender a Gangne para ir atrás da baioneta. Qual que foi o provérbio da Gangne? 999889. Paulo, como que eu abro a caixa Invisible? Irmão, a caixa Invisible é difícil pra caralho. Nós estava com 2 mil dólares quase que nós perde tudo nela. Mas se você quiser tentar a sorte, é só você entrar em qualquer caixa e mudar o nome dela. Aqui em cima no URL, colocar Invisible com I maiúsculo. Tem que ser com o I maiúsculo, senão não vai. Aí você entra na caixa secreta. Essa caixa aqui pela nossa extensão, a gente já consegue ver exatamente a chance de profite. 6.77. Vou solicitar de novo a Karambit aqui, que o gringo não mandou. Mano, eu vou solicitar a M9, essa Karambit aqui, o vendedor tá na Disneyland. Ó, chegou a M9, está no inventário. Coisa linda. 7.500 reais. Agora vamos solicitar de novo aqui a Karambit, velho. Ver se ela vem também, pra ficar mais na agude. A Gangneer não tá tendo no momento. Mas eu acho que eu nem vou pegar essa Gangneer, porque eu preciso pegar mais skins pra vocês. Essa Gangneer aqui, vai dar pra gente... Mano, com o valor dessa Gangneer, a gente já consegue pegar, mano, umas facas até dia 15 de março. Só com o preço dessa Gangneer. Mas vamos ver se a gente conseguisse solicitar ela, pelo menos pra ver como que ela vem. Mano, enquanto isso, já deixa eu ir mostrando a M9 pra vocês aqui dentro do jogo. Ó, tá na mão. M9 lore, float 041. Coisa linda. Tamo também aqui com a Butterfly, que também vai ser sorteio pra vocês em fevereiro. A Alpe Dragon Lore, que vai ser sorteio pra vocês também em fevereiro. Lá no nosso outro inventário também tá cheio de skins, sorteio de fevereiro. O bagulho tá louco. Então vamos esperar essa Karambit chegar no tempo dela. Vamos ter que ter paciência com essa Karambit, que os vendedores tão tudo na Disneylândia. Mas ó, ah, chegou a Karambit. É só reclamar, pô. Tome. Float bom pra caralho. Float 0.23. E tá lá, a Karambit também já chegou. Então, meus lindos, agora só falta uma baioneta pra gente terminar de pegar todas as facas do sorteio mensal de fevereiro. Tamo muito adiantado, né? Porque ainda falta 11 dias pra terminar o mês. E nós já temos as facas do sorteio do mês que vem. CSGO.net cupom sonho. Cada dólar depositado no CSGO.net usando cupom sonho, você participa de um sorteio diário e do sorteio mensal. Então, todos os dias tem sorteio, pra quem depositar no dia. E, além disso, tem o sorteio mensal. No caso, em janeiro, é uma M4A4 Hall e mais 10 facas de Arrubra, fechou? Em fevereiro vai ser uma Alp Dragon Lore e mais 10 facas Lore. Tamo junto, meus lindos. Um beijo, deixa o like. Fui. Tamo junto, mens. É nóis. Tchau.